É importante dizer que quando a polícia diz para ele não resistir à prisão, existe a resistência ativa e passiva. E neste caso, que ele está se arqueando para não colocar as algemas, é uma resistência passiva, ou seja, não configura o crime de resistência. Situação análoga a essa é quando o sujeito prende os braços junto ao peito para não ser algemado, também em resistência passiva. E embora muito se sustente que na prática isso aqui configura-se em crime de resistência, fato é que no processo, uma defesa bem feita consegue afastar com facilidade uma condenação pela acusação de resistência dentro dessa situação. E no meu entender, aqui o agente de segurança, provável policial militar, está querendo induzir o sujeito a erro. Afinal, o fato de ele ter lançado o celular para longe não configura nenhum crime. Mas a questão não para por aí e não é nem esse o maior problema. A discussão, no caso, é que essa consulta no celular dele somente poderia se dar mediante autorização do cidadão. Vale lembrar, entretanto, que o STJ entende que se eventualmente o celular tocar durante uma análise do celular, o policial pode atender e se o que vai ser dito naquele momento pode configurar prova contra o proprietário do celular. Como já amplamente explorado aqui, a senha de acesso ao celular somente poderá ser dada se o sujeito que está sendo averiguado quiser. O que precisa ficar claro é que o sujeito simplesmente pode dizer Não, não quero que você não olhe o meu celular. Não precisa ter alguma coisa comprometedora ali. Simples não, já basta. Não tem que ter justificativo. Não, meu, eu quero só consultar o celular. É só consultar o celular, Joe. Ô, chetinho. Vira de costa, vira de costa, vira de costa. Aqui, assim como eu disse no vídeo anterior, o sujeito pode fazer o que ele bem entender com o celular dele. Pode quebrar, estilhaçar. E isso não configura qualquer tipo de afronta à polícia militar. Isso porque, para haver crime de dano, eu preciso lesionar o patrimônio de outra pessoa, não o meu patrimônio. E o simples fato dele destruir o próprio celular não significa, de forma imediata, que ele tenha alguma coisa comprometedora ali. Às vezes, a inocência do sujeito leva ele a pensar que algo pode comprometer ele. Por exemplo, ele pode ter recebido um vídeo em determinado grupo de amigos que ele supõe, naquele instante, que é comprometedor ou que pode trazer algum problema para ele. Por isso, ele destrói o próprio celular. Ou ele, efetivamente, pode ter alguma coisa que comprometa ele criminalmente naquele celular. De qualquer modo, quem escolhe se isso vai chegar ao conhecimento da polícia ou não é o proprietário do celular. Seja por inocência ou seja por malícia, é ele quem decide. Tá defendo, tá, moral? Não. Olha pra frente, pô! Com relação à chamada que o sujeito levou por ter olhado em direção ao policial, aqui é simplesmente um procedimento operacional padrão que deve ser executado pela polícia. Não há qualquer problema, portanto.